Fala galera do Youtube, bem-vindo a mais um vídeo de uma gameplay insana no meu canal Se inscreve, deixa a porrada no like, compartilhe com seus amigos Ativa o sininho e vamos para mais um vídeo insano Vou te mostrar hoje um jogo chamado Hillclimb Race 2 Esses três jogos por último que eu estou te mostrando aqui Magic Rampage, Hillclimb 2, Hovercraft Esses dois jogos eu vou te mostrar lá no canal Hoje é o Hillclimb Race 2 É um joguinho de carro, você joga de uma pessoa Tem online também eu acho E você vai passando as fases e ganha carros É jogo mais para público jovem, sabe? Mas eu gosto Então vamos lá, a gameplay Ah, não esquece de passar lá no meu canal É para mim não dizer da Silva Ou Best Gamer E me seguir lá Beleza? E um salve aí para Vitor Hugo Vitor Urzeda, quero dizer E um salve para todos os outros Ah E peço que todos assistam Um minuto do vídeo Para a inscrição ser garantida E o like O like é importante para É, me gravar mais vídeo no YouTube E gostar dos vídeos Então é isso, muito obrigado E vamos ao vídeo Se tiver anúncio Desconsidera É que os jogos agora direto Estão tendo anúncio Eu não vou poder editar esse vídeo Porque Sei lá Não sei se vou editar Acho que não Tipo Tirar Tirar os Anúncios Mas vamos lá Vamos lá Agora eu vou deixar vocês para o jogo Não vou falar por enquanto não Por enquanto você começa com esse carro E é tipo isso Que anda, acelera Aí tem uns carros lá De quatro países Aí você tem que passar Eu estou passando do carro inglês Do Speed Tá colocando ele só Dá para rodar mais Opa Foi Tem uma dica para você Não, não quero conectar Eu vou conectar no Facebook Tomara que conecta certinho Ou depois eu faço isso Depois eu faço isso Vou conectar aqui rapidinho Rapidinho galera Não vai tomar Vai tomar um minuto O seu tempo O vídeo já está Dois minutos Três minutos Quatro minutos Como o tempo passa rápido Não precisa Não precisa Não precisa Ok Você equipa os itens Para o carro Não ficar mais rápido Tem carro de todo variado tipo Corrida Tem as patentes Brunze Prata Ouro Platina Diamante Não sei E o ranking super Aí eu não vou mexer em nada não Mas depois que você jogar Vocês mexem Tem um segredo Se você deixar Correr ali na área azul Na área verde do acelerômetro Você anda mais rápido No início O ponteiro na área verde do acelerômetro Não Não capota É hora do salto Ainda não Eu sou brasileiro Ele é em inglês Tem um alemão E um cara sem nome Vamos lá Eu vou mexer em algumas configurações Para vocês Ah, são duas pistas Valendo troféu Acho que eu nunca trouxe Esse tipo de vídeo Para vocês No canal Acho que eu nunca trouxe É inédito Acelera Oi Vai passar de mim Vai passar de mim Vai passar de mim Peguei o título Primeiro Intervalo comercial Anúncio Galera Se tem uma coisa Que eu odeio É anúncio Mas se o jogo Evolui Vou dar anúncio Tá bom Vamos lá Aqui você equipa Seu carro Mas eu não vou gastar Não Porque eu quero Eu quero Eu quero negociar aqui Juntar dinheiro Para comprar meu carro Então esse foi o vídeo Galera Muito obrigado Hum Coleta o fundo Muito obrigado Tudo de bom Para vocês Na sua vida Tudo de bom Deus seja louvado Deus é muito bom Na vida da gente E um salve Para a Gabriela Gabriela Minha prima Um salve Para meu sobrinho Marcos Vinícius E Rafael Um salve Para a Jonathan Meu sobrinho Também Um salve Para Todos aí Momento do salve E um salve Para todos Meus inscritos Beleza Se vocês quiserem Que eu mande um salve Para vocês Manda no comentário Abaixo Se tiver Se tiver comentário Se não tiver Eu ativo Depois Então é isso Valeu Falou Até a próxima Siga Amém 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 Amém